Eu acho que se fosse para escolher, eu sou o Cruzeiro, quero escolher, eu escolheria pegar o Corinthians depois da derrota. Eu acho que vem com um farol mais baixo, eu acho que vem com um pouquinho menos de confiança, quebra aí essa invencibilidade que era longa já com o comando do Luxemburgo. Então, se fosse para eu escolher, eu escolheria desse jeito que vai ser aí com o Corinthians menos confiante. Pois é, é esse Corinthians que será o adversário do Cruzeiro, sábado, 21 horas no Mineirão. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. A expectativa é de um grande público no Gigante da Pampulha e o Cruzeirense vai fazer uma festa no próximo sábado. E por quê? Porque além do time jogar contra o Corinthians, além da necessidade da vitória jogando dentro de casa, o clube divulgou agora há pouco que esse jogo marcará o retorno dos mascotes, Raposão e o Raposinho. O Ronaldo Fenômeno também vai estar presente no Gigante da Pampulha. Então, a expectativa aumenta para esse jogo de sábado entre Cruzeiro e Corinthians. Sobre o time, o técnico Pepa, comandando o treinamento neste momento na toca da Raposa 2, não poderá contar com o lateral direito William, sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e nem com o Matheus Vital, que passou por exames que diagnosticaram uma luchação no ombro direito do jogador. Para a lateral direita, Palácios é o escolhido, pelo menos seria o primeiro escolhido, a primeira opção. O meio campo é a grande dúvida do Pepa. Felipe Machado, o Alisson e o Cão, eles brigam por uma vaga. Daniel Júnior vive a expectativa de voltar a ser relacionado. Olha só, quando você escolhe uma bateria qualquer, a qualquer hora, ela escolhe te deixar na mão, tá? Mas como saber qual é a melhor? É fácil, escolha a marca que mais é escolhida pelas montadoras. Aqui é a equipa Duas em cada três veículos produzidos no Brasil. Aqui dura até três vezes mais, escolha Eliar. Se você quer revender a diferenciada Eliar no seu comércio, ligue para a comando. O telefone da comando é o 3133181515. A comando é a distribuidora oficial das baterias Eliar no estado de Minas Gerais. 3133181515. Os jogadores do Cruzeiro treinam nessa parte da manhã. Amanhã, sexta-feira, treinam novamente pela manhã. E aí vem a concentração para o jogo contra a equipe do Corinthians. O rendimento do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, jogando em seus domínios, é uma preocupação que tem. Não só o técnico Pepa, mas toda a comissão técnica. Como mandante, o Cruzeiro tem a quarta pior campanha. Em dez jogos, o time conquistou 11 pontos, três vitórias, dois empates e cinco derrotas. Um aproveitamento de 36,67% de aproveitamento. É um aproveitamento de quem está caindo. Esse aproveitamento do Cruzeiro, jogando dentro de casa, é um aproveitamento que está disputando o rebaixamento. São cinco jogos sem vencer. Perdeu para o Palmeiras, empatou com o Botafogo, empatou com o Atlético do Paraná. Perdeu para o Goiás, empatou com o Coritiba e a última vitória foi na 14ª rodada, quando venceu o Vasco por 1x0 no Rio de Janeiro, naquele jogo de São Januário, sem a presença do torcedor. Amanhã os treinos às 10 horas da manhã, na Toca da Raposa 2. Eu faço o seguinte, daqui a pouco eu volto, Romano. E quando voltar, eu vou trazer aqui os jogos que o Cruzeiro fez com o mando de campo dele. Teve jogo na Independência, teve jogo no Mineirão, teve jogo na Arena do Jacaré, teve jogo no Parque do Sabiá, enfim, foi uma festa. Pois é, e a gente até falou sobre isso aqui ontem, né Alexandre? O fato do Cruzeiro não ter uma casa definida no primeiro turno pode refletir muito o que foi essa campanha dele como mandante no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Esse acordo com o Mineirão pode ser o diferencial para o Cruzeiro também nesse segundo turno. É, Romano, embora o Cruzeiro não tenha conseguido marcar um gol no Mineirão ainda nessa temporada. O Cruzeiro perdeu para o Fluminense de 2x0, perdeu para o Fortaleza de 1x0, perdeu para o Grêmio de 1x0, empatou com o Botafogo por 0x0, né? Eu acho que, claro, o clube ter uma casa é muito importante, principalmente com um gramado de qualidade. E o Cruzeiro não conseguiu ter essas duas coisas em grande parte do turno do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que mais importante ainda é aquilo que a gente falou ontem. O Pepa conseguir fazer com que seu time crie contra os adversários que vêm encarar o Cruzeiro fechado. O Cruzeiro perdeu para o Fortaleza, o Cruzeiro perdeu para o Cuiabá, o Cruzeiro perdeu para o Goiás e o Cruzeiro empatou com o Coritiba. São 12 pontos contra clubes que não fizeram um grande turno, alguns deles brigando contra o rebaixamento, tá? E o Cruzeiro marcou apenas um ponto nesses 12. Eu acho que esse foi o grande problema. Fez grandes jogos contra os adversários da parte de cima da tabela, empatou, ganhou, perdeu, mas fez grandes partidas sempre. Mas contra esses times que vieram a Belo Horizonte ou Sete Lagoas fechados, o Cruzeiro encontrou muita dificuldade. E vai ser fundamental mudar essa história no retorno. Pois é. Tem até aqui através do Arroba Itatia Esporte, o Alex Franco falando que é uma vergonha. Cruzeiro e Corinthians, um clássico nacional, sábado às 9 da noite, jogos de mena expressão às 4 da tarde, no mesmo dia ou no domingo, é porque a TV, Alex. A TV, ela paga, né? Então, ela tem direito a mexer na tabela, a colocar do jeito que ela quiser. E por isso mesmo, ela, como é um jogo grande, né, Alê? Ela coloca, até porque esse jogo vai para o canal internacional, né? Exatamente. Então, existe até já, isso já, uma pré-determinação de alguns jogos, de quantos jogos a equipe vai fazer nesse horário, de acordo com o interesse, com o apelo, com a penetração dessas equipes, pensando também no... Até onde essa transmissão pode chegar, né? Então, existe um estudo com relação a isso, né? E tem um outro ponto, né, que está sendo muito badalado nessa edição do Campeonato Brasileiro, que é uma transmissão em 4K. Então, por exemplo, o clássico Botafogo e Flamengo, dia 2 de setembro, vai ser 21 horas. O Atlético e Flamengo, no Independência, né, foi 21 horas, porque essa transmissão do sábado às 21 horas, né, às 9 da noite, né, é uma transmissão especial, tá, do canal fechado, né, em 4K, que é uma nova tecnologia. Então, eles estão pegando os grandes jogos, né, e colocando o sábado às 9 da noite, justamente para poder ter essa audiência. O Botafogo Internacional foi um sábado 9 da noite, né? O jogo do líder do Campeonato Brasileiro, isso. O número que poucos falam dele, e isso para o Ibope conta muito, o número de televisor ligado. O número de televisor ligado no sábado à noite é muito maior do que o número de televisor ligado no sábado à tarde. Pois é, e eles vendem esse jogo para o exterior, porque no exterior o horário é acessível, principalmente para os mercados onde... Você pode ver que as maiores audiências da TV brasileira, independentemente do canal, as maiores audiências da TV brasileira, elas são sempre depois das 19 horas. É da 19 até as 21, 22, ali estão as maiores audiências da TV brasileira. Pois é, por isso então, Alex, que esse jogo vai ser 9 da noite, tá? Deixa eu mandar um abraço aqui para um cruzeirense. Ô, gente, preste atenção. Sou Norival José Alves, ele é de Ponte dos Amorreimas, é isso mesmo, Paulinho? Em Brumadinho, completando 104 anos hoje. Parabéns para ele, felicidade. Sou aí do dia 17 de agosto, com uma data muito especial, viu, ô, senhor Norival? Além de tudo, é dia do pão de queijo. Então, um grande abraço para o senhor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho